e bem conhecido com uma ficha extensa. Michael Moretti, de 35 anos, chefe de uma organização criminosa que age no tráfico de drogas no Paraguai e no Brasil, era ele quem liderava o grupo que trocou tiros com a polícia militar de Cianorte, confronto que resultou na morte de dois bandidos e do cabo Reinaldo Garozzi da equipe Rotam. Ele estava numa fuga solitária agora, um indivíduo de altíssima periculosidade. O Moretti já foi preso, passou pelo sistema, é invadido na colônia penal agrícola de abril agora de 2023, participou de várias rebeliões, é faccionado, então requer todo um cuidado especial no gerenciamento dessa crise. O suspeito foi encontrado após um trabalho do Serviço de Inteligência e do Serviço Reservado da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Foi constatado que após ser resgatado na mata em Cianorte e levado até o Moarama, o indivíduo seguiu uma fuga solitária pela área rural com destino ao Paraguai. No entanto, a polícia, sabendo dessa locomoção dele, acabou fechando o cerco nessa área rural de Ivaté. Ele teria invadido a propriedade rural e rendido a família de agricultores durante a madrugada, ao se ver cercado e sem muitas possibilidades. Maicon é considerado de alta periculosidade. Ele é um dos 28 detentos que conseguiram fugir da penitenciária de Piracuara em 2017, depois que os muros e paredes foram explodidos por dinamites. Segundo a polícia, desde então, ele se estabeleceu no Paraguai, na região de Pedro Juan Cabaleiro, onde passou a atuar com o PCC, na guerra pela liderança do tráfico na fronteira. Eles romperam após a morte de um integrante do grupo, de Maicon. Como vingança, ele teria liderado uma chacina com mortes no Brasil e no Paraguai.